Sabe o que é que estamos aqui a fazer? É por causa do Ilymse Carvalho, acho eu. Do? Ilymse Carvalho. Ilymse, exatamente. Gosta de ver o Luís Garabó? Estava-me com um bocadar rabeta. Tu vives com o Ilymse Carvalho? Exatamente. Vives, quer dizer, partilha um bocado. Isso é transparente, hein? Vê-se aí uma mila ou outro. Ah, então, muito mais transparente, melhor. Mira, Sintra é muito bonita. Mas à volta... Domingo à noite. Terra Nossa. ZIC. Juntos no Mundial.